Música Assim como agora vocês misturam suas vidas, suas almas e seus dias Se esse amor for verdadeiro, vocês farão mais do que isso Construirão uma história Desse momento em diante, vocês não serão mais Apenas um casal, serão uma família vivendo o sonho da eternidade Eu gostaria de pedir que Deus marcasse o coração de vocês com a marca indelével Com a marca da eternidade É nos momentos difíceis, é na dor, é na incerteza, é nas angústias Que nós conhecemos quem caminha conosco Música Em nossa união, venho desabrochar as mais muitas rosas que a vida pode nos oferecer A partir de agora, vamos trabalhar juntos para construir nosso futuro Porque mais do que nunca, temos certeza que juntos chegaremos muito mais longe Sei que a caminhada daqui pra frente não será fácil Mas uma coisa eu te prometo Ser teu companheiro em todos os momentos, sejam bons ou ruins Ser teu amigo, ser teu amante eterno, aqui em qualquer parte do mundo Música Há quem diga que cada um de nós é uma metade E que durante a vida encontra uma alta metade Pra enfim se completarem e serem felizes Eu prefiro acreditar que somos seres completos Hora nos transbordando e horas nos equilibrando E construindo nossa história com muito carinho, amor e parceria Dizem que o melhor amor dura pra sempre Mas eu acredito que o melhor amor é aquele que podemos despertar e enriquecer cada vez mais Que traz calor ao coração e paz para nossas mentes E é isso que você me der E é isso que eu espero poder dar sempre a você Te amo Música 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 Música